Nesse vídeo, eu vou te mostrar como configurar o carrinho do tema Titan na plataforma da Shopify. E caso você ainda não conheça o tema Titan, eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você tá conhecendo ou tá baixando. É um tema profissional pra lojas nichadas, que tem suporte e tem muitos recursos prêmios. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Simplesmente vocês vão abrir aqui, ó, o seu dashboard da Shopify. Vamos clicar aqui em temas, personalizações. Vamos clicar aqui, ó, olha só, em configurações. Aqui você vai até essa seção aqui, ó. Olha só, vou mostrar pra vocês aqui. Carrinho. Clicou aqui em carrinho, aqui vai ter três recursos pra vocês. Primeiro, aqui vai ser o tipo de carrinho. Que tipo de carrinho você quer? Você quer gaveta? A gaveta é isso aqui, ó. Se eu clicar aqui no carrinho, ó, ele puxa como se fosse uma gavetinha mesmo, tá? E é o que eu mais gosto, porque tem o Compre Junto, tem esse recurso aqui de parabéns, você ganhou frate grátis e tudo mais. Ele é o que converte mais. E também tem aqui a opção de pop-up. Deixa eu salvar aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Você pode atualizar aqui pra gente ver. Adicionar esse pop-upzinho aqui, ó. Eu não gosto muito dele. Então, a gente volta aqui, ó, tem a questão de páginas. Eu vou salvar. Onde você vai direto pra página do carrinho. Deixa eu clicar aqui, ó. Início. Vou clicar aqui no produto pra gente testar. E vou clicar em comprar. Você observa que foi direcionado diretamente pra página do carrinho. Então, perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora? Eu gosto de deixar na gaveta. Recurir o carrinho. Você observa que tem um carrinho aqui, ó. Testa de compras. Tem aqui também a sacolinha. E também tem aqui, ó, o carrinho de compras, tá? Você pode também colocar um botão aqui, mas eu não gosto de estar utilizando ele. Olha só, você pode também estar personalizando essas cores aqui de dentro, ó. Clicando aqui, ó. Você pode vir aqui. Pode estar colocando aqui, por exemplo. Vou colocar aqui um preto e um pinzinho mais claro. Vou salvar e vou atualizar. E observe que vai mudar as cores aqui, ó. Olha só, mudou pra esse pretinho aqui, entendeu? Então, isso aqui você pode estar personalizando. Deixa eu deixar as cores que estavam, que eu acho elas bem mais chamativas. É bem mais legal. Chama mais a atenção. Bom, e é dessa forma que você consegue configurar o seu carrinho. Você pode deixar ele bem mais profissional. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Caso você queira conhecer o tema Titan, eu vou deixar na descrição desse vídeo pra você estar baixando. Valeu, fique com Deus. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo.